O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo é o órgão responsável por fiscalizar os gastos do poder público estadual e também dos municípios que integram o Estado de São Paulo. Mas como é feita a fiscalização pelos servidores do TCE? Será que eles chegam de surpresa nos lugares? É isso que vamos descobrir agora. Como funcionam as fiscalizações ordenadas do TCE de São Paulo? As fiscalizações ordenadas são ações coordenadas e em loco, realizadas de maneira surpresa, onde os nossos agentes, centenas deles, vão a campo no mesmo horário para avaliar a execução de algumas políticas públicas. Vamos ver isso mais de perto? As fiscalizações ordenadas são inspeções surpresas feitas pelos agentes de fiscalização do TCE para detectar irregularidades nos locais administrados pelo setor público. São objetos dessas fiscalizações o transporte escolar, as escolas, os hospitais, as obras públicas, os resíduos sólidos e muito mais. Quando um servidor do TCE chega de surpresa em uma escola pública, por exemplo, ele observa se os equipamentos estão em boas condições, se os banheiros estão funcionando, se a merenda tem a qualidade necessária, além de outros detalhes que fazem a diferença na vida do aluno. Todos os dados coletados durante a fiscalização são transmitidos em tempo real para o TCE e transformados em relatórios que serão analisados pelos conselheiros do tribunal. Caso o órgão público fiscalizado receba uma advertência, ele deverá corrigir os problemas no prazo mais curto possível, visando o benefício da população. Agora eu descobri como funcionam as fiscalizações ordenadas do TCE de São Paulo. E você também. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.